Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para o tutorial de hoje vocês vão precisar de um caderno, papel contact de sua preferência, uma tesoura e outro papel contact ou mesmo para dar acabamento à parte de dentro. Primeiro recorte dois pedaços de contact um pouco maior do que a sua capa, deixando uma sobra nas laterais. Nesse tutorial escolhi fazer a capa sem remover a mola, por isso decidi usar um caderno com a cor mais neutra. Começo retirando a ponta do contact e aplicando de cima para baixo. Caso prefira, você também pode usar um pano ou uma régua para te auxiliar a não dar bolhas. Mas é só você ir tirando essa parte de trás do contact aos poucos e fazendo um pouco de pressão para ele ficar bem esticadinho. A minha capa interna está bem danificada porque eu já tinha feito uma customização antiga e arranquei, mas vamos resolver isso rápido e essa é uma dica para aproveitar outro caderno que já tenha sido customizado. Para melhorar o acabamento, utilizei a tesoura para tirar o excesso dos cantos, cortei em formato quadrado dos dois lados. Em seguida, é só puxar o seu contact de forma firme para fazer o acabamento, por isso é importante escolher um material de qualidade. Antes de terminar a parte de baixo, tirei mais um pouco do excesso do contact, fazendo um corte na diagonal. Feito isso, apliquei essa parte da mesma forma das outras. Agora, pegue mais um pedaço de contact, dessa vez menor do que a sua capa, para fazer o acabamento interno. E aplique da mesma forma. E feito isso, é só repetir os mesmos processos na capa de trás. Esse é o resultado da capa e abrindo ele também fica com um acabamento super legal. Eu utilizei a mesma estampa do lado de dentro e de fora, mas fica a critério de vocês. E como vocês podem ver, essa questão da mola não ter sido retirada, não interfere tanto no resultado final e deixa o tutorial bem mais prático. Então esse é o resultado final, fica um caderno moderno, com a sua cara e é super fácil de customizar. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. E aí E aí E aí